Eu vou desistir. Tudo bem com vocês? Eu desisto. O que você está fazendo? Fala com elas. Para andar de carro. Fala, tem um pouco. Para andar de carro. Está andando de carro? Mostra os seus carros. Esse. E o outro é o quê? Bombeiro. Bombeiro? Uau! Você gosta de bombeiro? Gosto. Gosta? Hum, que legal. Eu vou baixo. Viu, 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 viu. Ai, que lindo! Hum, o bombeiro faz assim. Uiu, 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 uiu. Né? Não beijo, tia, tia. Hum, dá tchau para as tia. Tchau. Manda beijinho. Você é um príncipe. Começando a manhã guardando os louços que estão limpas. Peraí. Vou ir para a mamãe. Peraí que você vai me ajudar, tá? Ó, a gente esvazia para lotar de novo, né? Então, deixo tudo aqui e vou colocar novamente para poder tirar toda essa bagunça aqui de dentro. Gente, agora eu vou fazer aqui o iogurte. Já coloquei as frutas, o iogurte e a aveia. Agora aqui montei uma tapioca. Tem esse recheio. Tomar café da manhã, né? Eu vou tomar café, tia. A vida de mãe é assim, ó. A gente não consegue tomar um café, tia. A criança quer sentar no nosso colo. Toma bonitinho o seu ali, né? Aí depois vem atrás de mim perturbar, né? Vá? Uhum. Hum? Que isso, mãe? Tapioca. Quer? Que não. Então tá bom, vamos que sobra. Mas não, não. Tá bem, gente. Bom dia, gente. Começando o vlog agora para vocês. Tô aqui tirando, ó, esmalte. Com esse removedor, é só rodar, ó. Tem uma esponjinha, né? Aí você põe o dedo, gira. Gira bem até remover. Esses esmaltes assim, mais vermelhados, é mais enjoadinho, né? Mas maquiei também. Make básica. E eu vou sair. Leandro tá vindo me buscar, que ele já tá lá na obra. Foi pra lá cedíssimo hoje. Tem muita coisa pra resolver. Vocês não fazem ideia, meu Deus. Reta final, assim, pra gente tá se preparando pra mudar, né? São muitos detalhes pra poder fechar, tipo... Pra poder finalizar antes pra gente mudar. Porque... Até me perguntaram outro dia, gente, se a gente vai mudar com a casa sem estar pronta. A gente não vai mudar com a casa sem estar pronta. Tipo, não vai ter poeira, não vai ter revestimento pra colocar, essas coisas. Não, a casa vai estar prontinha. O que deve faltar mesmo são os móveis, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente mandou fazer alguns, mas demora a entregar, né? Porque é planejado. Então, a gente vai fazendo depois, aos poucos. E aí, depois eu vou conversar com vocês sobre isso, quando tiver perto de mudar, como que vai ser, enfim. A gente tem uma data, tá nas mãos do Senhor. Se der tudo certo, em breve eu já começo a compartilhar com vocês, tá? E aí, a gente tá correndo. Finalizando as pendências. Essa semana a gente tomou uma decisão muito séria com relação a umas coisas por lá. A gente já tinha mandado fazer a porta de entrada principal, mas o profissional, ele é muito bom, ele é muito sincero. E aí, ele ligou e falou que poderia ter alguns problemas que a gente tinha que resolver. Ele até recomendou que, ah, acho que é melhor vocês colocarem a opção X. E aí, não é com ele, é com outro profissional. Então, graças a Deus, ele tinha comprado o material, devolveu o valor que a gente já tinha pago. E aí, a gente vai... A gente saiu pra resolver ontem. Foi uma loucura, tipo, ficamos o dia inteiro pra resolver isso. E aí, chegamos numa decisão final, assim, sabe? Ainda bem que, gente, ainda bem que eu sou formada nesse momento, porque senão... Não, não saberei nem como resolver esses problemas, sabe? São problemas que realmente precisam de profissional que esteja por dentro do assunto. E aí, a gente conseguiu resolver. Hoje, a gente vai lá fechar a porta. E aí, vai dar tudo certo. Graças a Deus. Acho que até o final de semana que vem já instala. E aí, menos um problema que, tipo, tava agoniado com essa porta. Ai, porta grande. É um pepino, vocês não fazem ideia. Misericórdia. Misericórdia. Vou falar pra vocês. Dá muito pepino. Mas, agora vai dar certo. E aí, a gente tá por conta disso. Hoje, vai mexer na minha dispensa. Já tem um monte de coisa pra poder mexer lá. Pra poder fechar. Então, tô animada. E tô indo pra lá. Ó, o Leandro até ligando, que já tá me esperando pra eu poder descer. E é isso. Bora lá. Bora, bora. Você veio com a gente? Hã? Vem. Você veio aprontar todas? Veio? Não. E aí, meu pai? Ai, meu pai tá aí atrás. Pai. Ai, Cacá. Você veio escolher o quê? Porta? Só lá levar a porta. Cadê a porta? Uau. Cadê o meu tempo agora? Vemos, né? Como eu falei pra vocês, ver a porta. Conseguimos, graças a Deus. Menos um. Alã, você veio comprar a sua porta da casa nova? E aí, gostou da porta? Bonita? Fale assim, ó. Isso. Tudo é farra, ó. Não é festa. Ah, minha bunda. Ih! Oi, gente. Tava aqui, vendo o vídeo. E aí, eu vi que faltou a conclusão do negócio da porta. Como é que foi? Só pra resumir, assim, um resumo bem rápido. O vão de onde a gente vai colocar essa porta, ele era muito largo e muito alto. Tipo assim, tinha uma medida muito precisa, sabe? E a parte da duela também, enfim. Não encontrava esse tamanho de porta pronto, tá? Por isso que a gente estava com essa dificuldade. E aí, pra poder fazer, por exemplo, dependendo da madeira, demorava 120 dias. E a gente foi deixando, a gente foi tentando ver outras opções. GSM, isso e aquilo. E revestida de MDF por dentro, que vai ter painel. Enfim. Muitas coisas que, né? Que a gente tá por dentro. A gente ficou assim, meu Deus. E agora? O que eu faço? Aí a gente ia num profissional, ia no outro. Enfim, conseguimos um profissional. É porque é uma porta que sai muito cara. Muito cara. Por ter uma medida muito certinha. E não ser nada padrão. Ser totalmente fora do padrão. Os materiais estão muito altos, né? A gente conseguiu esse profissional que ia fazer. Mas depois ele avaliando e tal. Ele falou, olha, pode ser que dê alguns problemas aqui, alguns problemas ali. Não vai ficar do jeito que você tá pensando. Enfim, foi super sincero. E isso foi ótimo. É um profissional que já trabalha pra gente. Então, graças a Deus, foi super sincero mesmo. E aí a gente decidiu que vamos fechar o vão, então. O problema maior é que já tava tudo pronto por fora. Tudo revestido. E a gente ficou nessa de que queria a porta daquela forma. E batemos na técnica e não. Ia mudar. Ia fazer e ponto final, sabe? Então, já tava falando um tempinho com a Leandra. Vamos fechar. Vamos fechar o vão. Acho que vai dar menos trabalho. A gente vai conseguir comprar. E aí a gente bateu o martelo. Não, já que a profissional falou isso. Então, vamos fechar esse vão. Vamos diminuir a altura. E vamos colocar um pouco menor. E aí surgiu outros problemas. Porque esse tamanho de porta índice, a maioria das lojas também, é por encomenda. Então, a gente procurou a cidade inteira. As que tinham eram até um metro. Então, eram portas bem menores mesmo. Não ia ficar legal no local da nossa porta. E aí a gente conseguiu, enfim, uma loja que tinha porta um pouco maior. E que dava garantia, né? Porque porta de madeira, ela, dependendo do tamanho, ela pode empenar. Tem que ser muito bem feita. Madeira maciça. Uma porta que não é barata, é bem cara. Aí a gente conseguiu a porta, mas aí tinha o outro problema. Que a duela, ela realmente era totalmente fora do padrão. E a gente precisava de uma alisaca também que fosse fora do padrão. Por conta dos revestimentos por fora. Completar, né? E não podia ser algo que ficasse feio. Então, a gente conseguiu uma outra madeireira. Que fizesse sob medida o caixonete nessa duela. E aí deu tudo certo. Então, foi isso, assim. Foi bem embolado. Porque aí ficava nessa confusão. Pesquisa pra lá, pesquisa pra cá. E preços nas alturas. Ficamos, meu Deus do céu. O que eu vou fazer? Qual decisão tomar? E aí, graças a Deus, foi. Foi. Conseguimos tudo. Fazendo esse trabalho de diminuir realmente o vão. E aí, agora a gente precisa fazer todo o fechamento. Com revestimento, enfim. Um BO, gente. Então, porta. Ou você olha bem antes de colocar o local que faz. O tamanho que você quer. Ou já faz algo que seja mais padrão. Porque fora do padrão, é sempre bem difícil. Bem difícil. Além do custo ser muito, muito elevado. Você tem muitos problemas, sabe? De encontrar, de ter garantia, disso, aquilo. Porque você não vai investir o seu dinheiro num negócio que a pessoa fala assim. Não, eu não te dou garantia. Desse tamanho pode empenar. Pode ter problema. Você pode ter que trocar daqui a dois anos. Você vai falar, meu Deus. Não, não tem condições, sabe? Então, essas são as maiores dificuldades. Só queria compartilhar, porque você está passando por isso. Pensa num baby aprontando todas na casa nova. É o Cauã. Olha. Olha isso. Eu estou aqui, gente. Decidindo aqui as pedras. Da dispensa. Está aqui. E tem um caim. Aí eu vou... Estou medindo, porque são duas pedras. Uma embaixo, uma em cima. O resto é macenaria. E tem que organizar. E aí, Patrinho, sentamos aqui no chão do meu papo. Ai, gente. Tanda com as pessoas aqui, meu Deus. Básico de estresse, sabe? Ela fobe já. Tô fobando. Né? Sua fobada? Calan, até não derrolou o chão. Você quer noção? É fácil, não. Eu vou mostrar. Está bem lindo, né, Calan? Olha, está bem lindo. A criança não apercebeu. Consegui marcar o negócio da dispensa. Agora eu vou ver a tinta aqui. Ó, sim. Agora eu vou marcar a tinta aqui, ó. Para poder fazer a pintura. Tanta coisa. Depende de mim, que eu tenho que trazer essa criança atrás, né? Aí fica só loucura. Ai, meu Deus. Uma tela presente, né? É, é. Essa carinha fofa. Tudo é festa. Tudo é alegria. Cheguei. É, fomos dar banho no Calan, porque ele rolou a casa inteira. Estava todo sujo, vocês não têm noção. Pessoal, rolou a obra toda. É, uns banhos, dei almocinho ele. Coloquei para dormir. Porque a tarde inteira aqui no computador, ó. É, mexer num dos projetos que eu vou precisar alterar na casa nova. É, devido a alguns imprevistos. E aí também tava fazendo um negócio do projeto, que eu preciso fechar, sabe? Precisava mandar uns arquivos, enfim. Trabalhei a tarde inteira aqui, que ele dormiu muito, graças a Deus. Eu dormi tipo umas três horas direto. Então conseguiu fazer bastante coisa. Aí ele acordou. Ficou aqui um pouquinho comigo, pediu papar. Aí fui dar janta a ele, porque a gente tem que tomar café da tarde também, na hora que ele acordou. E agora são sete horas da noite. Então, tá brincando ali na sala. Eu tô aqui tentando finalizar as coisas que eu preciso, as pendências. Fala assim, bom dia, titias. Bom dia, titias. O que você tá comendo? Eu mei com queijo. Tô tomando um cafezinho da manhã, olha. Bananinha, uva, pão de queijo e muita aguinha. Hum! O que é que o pão de queijo hoje, Calão? Vai! E como é que é a música do pão de queijo? Pão, 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 queijo! Ah, pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Não é assim, Mineirinho? Gente, eu apareci, né, agora sim Terminando de me arrumar aqui Correndo muito, correndo muito, muito mesmo A gente vai à igreja Gente, é um trabalho que eu tô fazendo, tipo assim Desde julho, sabe E o negócio não acaba Mas hoje foi, graças a Deus Nossa, terminei, sabe É um alívio, mas assim A internet não tava colaborando O computador não tava colaborando E aí você para toda hora Porque tem criança, aí faz isso, faz aquilo outro Nossa, aí o cérebro começa a embaralhar Aí você fica perdidinha Mas foi, graças a Deus, finalizei Aí correndo aqui agora Terminando de me maquiar A gente pode ir pro culto E ainda fui pro escritório Pra vocês terem ideia, porque amanhã tem vídeo, né Então a Leandro editou o vídeo Eu fui assistir, carreguei Já deixei programado Nossa, olha como é que faz a diferença Tipo, o olhar tá acabado aqui, né Aqui você levanta o seu olhar Uf, muito bom Nossa, quando preenche o sombrancelha assim Acho que é uma das coisas que mais faz diferença na make Com certeza Gente, tô pronta Não vou conseguir nem gravar pra vocês o look Olha, estamos atrasados Que lindo Você tá bonitão? Tá bonitão? Onde a gente vai? Igreja Na igreja Hoje, vem, 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 hoje Além de saber que o diabo existe, nós também precisamos entender que não tem hora nem de ficar com as cenas tentadas. Se na nossa vida normal, na lojinha, a gente vir como se não houvesse ninguém, imagina quando tudo está ocorrendo aqui com você. Imagina quando todos os seus planos ocorrem conforme você quer. A gente tende cada vez mais a relaxar. Abaixar nossa guarda, a não ser de jovem. Mas, como dizem os cristãos, o diabo não brinca de ser diabo. Ele está tudo bem. O que Jesus sabe fazer no deserto? A Bíblia é claro que ele foi lá para Jerusalém. E junto com o jejum, com certeza, um aumento de oração. Com certeza, uma entrega da sua vida ao Pai. E por que isso é importante? Não é porque você está buscando a palavra de Deus. Não é porque dia a dia você se torna mais em sentido de Deus, que Satanás se afasta em você. Não é porque você está se dedicando cada vez mais a sua vida espiritual. Você está sempre dando a sua vida espiritual. Porque às vezes você está com a ilusão assim. Não é porque você está fazendo emocional. Mas, quando começar a fazer, eu vou ficar bom. Aí eu vou parar de ter crise. Eu vou parar de encher a paciência. Então, mãe, por que buscar o Senhor? Então, mãe, por que jejuar? Por que orar? Por que lhe falar de Deus? Por que? Quanto mais você busca a Deus, mais tem a possibilidade de você vencer a tentação. Mais o seu espírito, sabe? Mais recursos você tem para resistir ao inimigo das nossas almas, das nossas famílias, das nossas vidas. Prendi o cabelo aqui rapidinho. Ai, que fome. Eu vou comer. Mas, antes, queria mostrar para vocês a caixinha nova da Glambox desse mês de outubro. Perfeita. Inclusive, se você não sabe agora, a Glambox tem três tipos de assinatura. Que é a Glambox, que é a caixinha, a box. Tem a Glambag, que é uma necessaire. Eu vou mostrar para vocês que eu tenho duas opções aqui. E o Glampass, que você não recebe nem a caixinha nem a necessaire. É só para você aproveitar, realmente, todos os benefícios do clube. A loja, que tem até 60% de desconto para quem é assinante. E também os Glampoints, enfim. Aí, eu vou mostrar para vocês que vocês estão esperando uma oportunidade para fazer sua assinatura. Esse é o momento, tá? O plano anual está incrível. Ainda tem um brinde fantástico. Então, usando o meu cupom, você ganha um desconto muito bacana. Está compensando muito. Vou deixar aqui abaixo para vocês. E vou mostrar como que veio a caixinha desse mês. Gente, preciso mostrar para vocês a Glambox no mês de outubro, que está maravilhosa. A edição, edição fadas. Ó, essa é a caixinha. Está linda. Vieram muitos produtos legais aqui. Vieram um body splash. Veio tônico capilar. Veio lip tint. Perfume capilar. Óleo corporal. Lenço demaquilante. E ainda essa amostra grátis. O texto eu parei para mostrar para vocês. É do mês passado. Só para vocês compararem. Que sempre vem novidade. Está vendo? Produtos diferentes. E sempre novidade. Uma temática. Está vendo? Mês passado a edição foi Beauty Queen. E esse mês é edição fadas. E aí vem sempre mais ou menos nessa temática os produtos. Sabe? Mas voltados para, por exemplo, cuidados. Então tem bastante coisas de cabelo. Para pele. Enfim. Não vem produto repetido, tá? Vem de acordo com o nosso perfil de beleza. De acordo com o seu tom de pele. Cor de cabelo. Tipo. Enfim. Fica personalizado para você. Essa é a edição Glam Box. Tá? É a box, né? Que vem a caixinha. O plano mensal, gente. É uma única assinatura. Então tipo, ah, quero testar. Quero conferir. Assino mensal para você conferir. O anual é um plano que você paga durante um ano inteiro, né? Por mês. Durante 12 meses. E você todo mês vai receber uma caixinha dessa. Então tipo, o mês passado foi essa de setembro. Essa de outubro. Aí você vai receber todo mês uma caixinha. E é muito bacana. O anual é o que mais tem benefícios. Ao assinar a Glam Box anual. Você já recebe brindes no valor de um mês do plano de assinatura. Ganha mais pontos e tem mais benefícios. Então vale a pena. Agora a Glam Box tem outros planos de assinatura. Por exemplo, esse aqui é o Glam Bag. Que ao invés da caixinha, você leva uma necessairezinha, né? Uma Glam Bag. Uma bagzinha. E aí vem de três a cinco produtos dentro. No valor de até cem reais, tá? Então aqui vieram esses quatro produtos. No valor de até cem reais. E pode vir de três a cinco. Cada mês varia. A diferença. Essa aqui vem de cinco a sete produtos. No valor de até duzentos e quarenta reais em produtos. Então tipo, quando você somar os produtos, vem até esse valor. E essa aqui até cem. Então a diferença é bem grande. Mas tem diferença também no valor da assinatura, tá? Tipo, ai pai, eu não ligo pra caixinha. Quero um plano mais acessível pra poder conferir. Esse aqui também é um bom plano, tá? Fica a critério de vocês. Mas esse aqui é o plano mais top da Glam Box. Que é o anual. E que mais tem benefícios no clube, tá? Então usando o meu cupom de desconto, vocês podem assinar. Tanto um ou outro. E utilizar também pra poder fazer as compras na loja Glam Box. Sendo assinante ou não, você pode usar meu cupom. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês. Também o cupom CORRE pra poder fazer sua assinatura. Esse mês de outubro ainda vou compartilhar com vocês muitas novidades. Tem muita coisa pra poder compartilhar. Nossa mudança, se Deus quiser, tá chegando. Então vai ter tudo aqui no canal. Aguardem que em breve vou estar compartilhando com vocês mais sobre isso também. E é isso, gente. Tô bem animada agora pra esses próximos vídeos. Preocupada também porque é muito trabalho, mas vai dar tudo certo. Tá nas mãos do Senhor, né? É só realmente se organizar e vai dar tudo certo. E espero que vocês tenham curtido acompanhar aí. Clique em gostei. Compartilhe com as amigas. Vem se inscrever no canal. Inclusive nossa temporada de Natal já começou, tá? Vou estar liberando aí pra vocês. Às vezes um por semana. Às vezes 15, 15 dias. Até chegar aí no final de novembro e dezembro. E aí vocês vão acompanhando. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau.